precisamos converter-nos para essa fé para essa fé viva, expectante, fundamento da esperança certeza a respeito daquilo que não se vê essa fé cujo autor e consumador é Jesus essa fé que é a vitória que vence o mundo essa fé que nos torna filhos de Abraão essa fé que nos transforma em filhos e filhas de Deus e depois de converter-nos para essa fé nós precisamos alimentar eu preciso selecionar os alimentos para que a minha fé cresça de modo saudável, forte sem os excessos das gorduras estragadas dos açúcares estragados que na hora é bom, é doce mas que não me alimenta, que não tem fibra e que além de não me alimentar me faz mal então eu preciso selecionar o alimento da minha fé a música que eu escuto o programa que eu assisto, a roupa que eu visto a leitura que eu faço e depois eu preciso dar um passo eu preciso abrir minha ação e a graça do Espírito Santo porque João Batista afirmava ele é o batizador no Espírito eu preciso abrir minha graça do batismo no Espírito para que como uma nova efusão pela unção, pela efusão do Espírito Santo a minha fé que foi transformada da fé intelectualizada infantilizada individualista para uma fé séria uma fé alimentada agora, revestida com a força do alto ela é transformada num carisma numa fé expectante numa fé que me impulsiona que me faça ver o que ninguém enxerga que me faça enxergar além do óbvio que me faça transpor as barreiras e as montanhas que me alimenta na hora da escassez de comida que ilumina na hora da escuridão que me alegra na hora da tristeza que me ensina a saborear e aprender a tirar coisas boas até das dificuldades